A CIDADE NO BRASIL 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 Difícil, porque não é fácil. Repare, uma firma que vive à base de um país como Portugal, tem de contar com países como Portugal. E anedotas como Portugal só nascem de 2000 em 2000 anos, de maneira que está a ver. Estar à espera até o ano 3.984, nós não temos tempo. Não é que eu não queira, mas não tenho saúde para isso. E além disso, tenho este perfeito na garganta. Com certeza. Doutor, e há algum produto da vossa linha que se possa considerar estar a ter menos aí? Nós temos um produto que é uns chapéus que fizemos, pois, uns chapéus para encobrir a inteligência, com a inteligência a pagar imposto. E estou convencido que, portanto, isto estou só agora a falar, que, segundo as sondagens que foram feitas ultimamente, há pouca inteligência em Portugal, portanto, não vale a pena. Pois, doutor, numa perspectiva futura, há algum projeto especial em vista? Temos, vamos fazer o A.E. A.E.? A.E. 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 Vamos fazer o A.E. 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 Doutor, importa-se especificar? O A.E. é o que nós chamamos, pois, na gíria do negócio, um autoencobridor. Sim. É um aliado que cobre Portugal de uma ponta à outra, com mais dois pequenos aliados, um para a Madeira, outro para os Açores. E, quando nos vierem do Banco de Portugal e do Fundo Monetário pedir o dinheiro que a gente deve, a gente está para o país. Do outro lado, temos umas ondinhas desenhadas, e as pessoas julgarão que Portugal já se afundou, pois, definitivamente, e, então, irão a nada para casa em cima das ondinhas, o que será até bastante mais fácil, uma vez que o aliado é compacto e as pessoas julgarão que estão na presença do milagre, como há alguns anos a história daquela pessoa que andou em cima da água. Pois, doutor Parkinson, muito obrigado pela sua presença e felicidades para a Inverse. Eu queria só, se me derem tempo de antena... Faz favor. ...pós dar os parabéns à vossa equipa, ao vosso estilo de informação, e perguntar se não têm umas pastilhas para a garganta. E pronto. Carlos Calígula, primeiro prémio na arte de desdizer, connosco aqui esta noite para trocar algumas impressões. Carlos, boa noite. Eu não acho que esteja boa noite, mas, enfim... Pelo menos estava sol quando aqui chegaste. Ai, desculpa, mas não estava. Eu cheguei e não estava. Bom, isso é que estava, desculpa. Ah, isso é que não estava. Pronto, não estava. Por acaso, estava um bocadinho. Um bocadinho? Um bocadinho não, estava bastante. Estava até bastante. Bastante? Bastante não, um bocadinho. Um bocadinho só? Não, estava bastante. Bom, o Carlos é realmente um mestre na arte de desdizer. Eu? Eu nunca desdigo ninguém, peço a mesma desculpa. Eu nunca desdigo ninguém. Perdão, perdão, perdão. Se está aqui hoje, é porque nos disse precisamente que a sua principal arte era desdizer. Eu nunca disse isso. Desculpe. Ah, isso é que disse. Ah, isso é que não disse. Desculpe. Desculpe, mas... Desculpe, mas não disse. Boa noite. Compreendo. Está a desdizer-me para mostrar exatamente aos nossos telespectadores como é. Quais espectadores? Os nossos. Eu não tenho espectadores. Os nossos não, eu não tenho espectadores. Tem você, eu não tenho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, vê. Está a desdizer-se. Ainda há pouco tinha dito que não estava boa noite. Desculpe, eu não disse nada disso. Foi você que disse. Ai, desculpe, eu não fui. Não, não, desculpe, está a desdizer-me. Não, não, desculpe, eu não estou a desdizer-me. Ai, eu sei que desculpe, mas está-me a desdizer-me. Pronto, então eu estou a desdizer-me. Então se me está a desdizer, porquê é que convidaste pessoas para o nosso programa? É para os desdizer-me? Desculpe. Juga que eu não tenho a minha vida? Desculpe, oh, caras, oiça-me, por favor. Não, não, não. Eu não disse nada, não disse nada, vou-me embora. Então me convidaste pessoas para desdizer-me. Adeus, uma boa Páscoa. Desculpe, uma boa Páscoa não. Estamos no Natal. E continuam a desdizer, para isso não me convidava. Ai. Primeiro, a Joaninha come um coelhinho. Mas depois o coelhinho vem e come o sininho. Depois vem o sininho e come o menino. Ai, o menino como eu que já tenho idade para isso. Com disparates de Natal, que grande bacanal. A Joaninha come um coelhinho.